Várias vezes eu recebo comentários das pessoas questionando o porquê dos gulags soviéticos causarem tão pouca comoção em detrimento aos campos de concentração e extermínio nazista. Nesse vídeo nós vamos entender o porquê isso acontece. Oi pessoal, eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você gosta, se inscreva por favor, eu peço que você sempre utilize o campo dos comentários, manda esse vídeo para os seus amigos, não se esqueça do seu like pessoal, isso é muito importante, tá certo? O que eram os gulags? Gulag é uma sigla que em russo significa direção geral dos campos. Com o tempo a palavra gulag passou a significar, além dos campos de concentração, o próprio sistema soviético de trabalho escravo em todas as suas formas e variedades. Os gulags vieram das prisões kizaristas e o objetivo no período stalinista era implementar um regime de terror e também havia o objetivo econômico, mandar pessoas para trabalhar em regiões extremamente inóspitas da União Soviética. Então as pessoas trabalhavam na mineração, corte de árvores, construído canais, serviços muito pesados e sempre nessas regiões inóspitas. As condições de trabalho e de vida eram tenebrosas. Faltava comida, faltava remédios, havia muitas doenças. A comida era normalmente uma sopa rala, ali de beterraba e tal, um pão preto mofado e às vezes havia vodka. Os gulags não contavam com uma engenharia sistemática de morte como tiveram os campos de concentração e extermínio nazistas, com câmaras de gás, por exemplo. Mas como dito, as condições eram tenebrosas, iguais aos campos de concentração e extermínio nazistas. As condições de vida, a violência, o tratamento, era uma barbárie, de fato. E quem eram esses prisioneiros? Qualquer pessoa que discordasse do regime stalinista se tornava um prisioneiro. Poderiam ser trotskistas, anarquistas, liberais, nacionalistas e aí nacionalistas poloneses, ucranianos, tchetschenos, sionistas. Qualquer um que contasse uma piada contra Stalin, fizesse qualquer crítica. A gente discutiu, né, nós conversamos na aba comunidade sobre um caso de um cara que era seminalfabeto e ele não tinha papel. E ele ficava assinando, treinando na assinatura do nome dele em jornais. E aí ele pegou lá um jornal e começou a treinar a assinatura dele e rabiscou a cara do Stalin. Aí ele pegou o jornal e escondeu num saquinho e colocou no banheiro do apartamento coletivo. Não deu outra. Ele pegou 10 anos de gulag, porque foi denunciado. Então havia casos de parentes que denunciavam outros parentes porque estavam interessados na casa do cara. E aí queria se livrar dele, denunciava por qualquer coisa, a NKVD levava e ele roubava a casa. Houve casos de filhos, os filhos, as crianças foram treinadas a denunciar os próprios pais. Então houve casos de filhos denunciando os pais. Gente, foi assim... Gente levada de forma aleatória. Então, por exemplo, havia cotas de pessoas para levar para os gulags. Aí vamos supor, a NKVD é a futura KGB. E aí ela tá levando lá, os agentes estão levando 100 pessoas para o gulag de Colimar. Uma pessoa morreu e tem um cara passando de bicicleta na rua, eles pegavam um cara de bicicleta e mandavam no meio. No lugar do cara que morreu... Gente, é horrível, horrível, simplesmente, né? E aí, pessoal, desde 1929, quando começou a grande expansão do gulag, né? Até 1953, quando Stalin morreu, estima-se que 18 milhões de pessoas passaram pelos gulags. A quantidade de mortos complica, porque nós não temos documentação para comprovar a quantidade de pessoas que morreu. Então, o ideal seria historiadores e arqueólogos entrarem nos gulags para trabalhar, fazer a escavação. Assim como fazem Treblinka e tal. Mas e aí, né? Quem vai fazer isso no regime do Putin? Putin tá resgatando Stalin? Tem vídeo sobre isso aqui no canal. Putin também tem gulag. Percebe o problema? E aí, pessoal, a historiadora Annie Applebaum, que eu estou utilizando ela como referência para compro esse vídeo no livro Gulag, ela fala que começou a estudar o regime soviético, ela estudava o regime nazista, e aí passou a estudar o regime soviético, quando ela foi para a Praga e os amigos dela começaram a comprar itens falsificados, da NKVD e tal. Aí ela perguntou, você compraria coisa da Gestapo? Aí os amigos, não. Então, por que vocês estão comprando coisa da NKVD? Do regime stalinista. E aí ela percebeu o quanto o regime stalinista é pouco trabalhado. E um dos questionamentos que ela faz, e que muita gente faz, né? É por que o regime nazista e os campos de concentração e extermínio de Hitler causam tanta comoção em detrimento aos gulags soviéticos. E aí ela apresenta vários fatores. Primeiro ponto, nenhuma câmera de televisão entrou nos gulags. Então, quando os campos de concentração e extermínio nazistas foram libertados, eles filmaram aquilo para comprovação de crime de guerra. Então, assim, no YouTube tem imagens feitas por soviéticos durante a libertação de Auschwitz. Eles mostrando o Zyklon B, o gás Zyklon B, por exemplo. Tem no YouTube vídeos feitos pelos ingleses durante a libertação de Bergen-Belsen. Isso, gente, não tem. Ninguém filmou os gulags. As fotos que a gente tem não dizem muita coisa, né? Vocês estão vendo aí. São pessoas trabalhando, mas vocês veem alguma coisa além disso? Não. Então, é muito difícil causar comoção ou despertar interesse nas pessoas pelo tema com fotos tão pouco expressivas. E outra questão também. Parte da esquerda estalinista se esforçou e se esforça para desacreditar a existência dos gulags. E também houve um grande trabalho para desacreditar a literatura de testemunho dos gulags, como, por exemplo, contos de Colimar e arquipélago Gulag. Também muitas críticas a todos aqueles que criticaram Stalin. Por exemplo, Hannah Arendt, George Orwell, o próprio Trotsky, Camus. Essas são as pessoas que eu tenho de cabeça que fizeram grandes críticas ao período stalinista. Sartre, por exemplo, falava que a esquerda não deveria ficar expondo os crimes do Stalin. E o interessante é que, apesar de Sartre ter falado isso, a esquerda que mais critica o stalinismo é a esquerda francesa. E a esquerda mais influenciada pelo stalinismo é a esquerda latino-americana. E a brasileira, inclusive. Falta divulgação, pessoal, das obras, das literaturas de testemunho e das obras Arquipélago Gulag, Contos de Colimar e outras obras. Além de faltar divulgação, às vezes falta tradução. Por exemplo, no Brasil, agora é recentemente que nós começamos a contar com uma tradução boa de Arquipélago Gulag. Boa parte das pessoas que queriam ler esse livro tinham que ler no português europeu. Ou pegar em outras línguas. E aí a gente tem um problema muito sério, né? No caso aqui do Brasil. Brasileiro lê pouco. Ainda, se ele tiver que ler, ele vai ter que ler no português europeu. Ou pegar em outra língua. Então, isso já complica bastante, né? Enfim, pessoal. Eu queria, por exemplo, o livro que eu estou utilizando. O Gulag, da Annie Applebaum. Eu não achei em português. Eu estou usando uma edição em espanhol. Eu não sei nem se tem tradução desse livro. Tem vários livros sem tradução. Isso complica muito, né? Como que a gente vai divulgar os Gulags e tudo mais? Sem literatura de testemunho ou com traduções não tão boas? Complicado, né? Outro ponto, pessoal. Estados Unidos e Europa bateram muito mais no nazismo do que no estalinismo por dois motivos muito simples. Primeiro, a democracia liberal precisou se aliar a um regime totalitário, o estalinista, para derrotar outro regime totalitário. E aí, pessoal, o país que libertou Auschwitz tinha gulags. E aí a gente entra numa coisa muito complicada do ponto de vista ético e moral. Por isso que eu bato tanto aqui no canal. O grande esforço da vitória soviética sobre o nazismo vem do povo soviético, dos militares e dos generais. A União Soviética venceu a Alemanha nazista apesar de Stalin, e não por ele. Porque ele atrapalhou muito mais do que ajudou. Depois a gente conversa sobre isso. Tem uma outra questão também, pessoal. Às vezes nas faculdades, as pessoas que criticam o estalinismo sofrem muito preconceito. Por quê? Porque essas pessoas são confundidas com macartistas, com burgueses, essas coisas todas e tal. E acabam sendo muito criticadas. Porque há uma confusão. Muitas pessoas acham que todos aqueles que estão criticando o estalinismo e hoje, por consequência, o Putin. Porque tem gente viajando que o Putin é de esquerda. Estão fazendo isso em defesa dos Estados Unidos. Em defesa das coisas que os Estados Unidos defendem. E não porque essa crítica precisa ser feita. Independente dos Estados Unidos. Certo? A gente precisa entender o que aconteceu na União Soviética. Independente dos crimes que os Estados Unidos cometeram. Outro ponto, pessoal. A Rússia do Putin. A Rússia do Putin tem gulagues. E tem um vídeo sobre isso no canal, né? Tem três vídeos. Tem um vídeo sobre Noriúsk, que é uma cidade gulague. Tem vídeo sobre os gulagues do Putin na região do Dombás, em Donetsk e Lugansk. E, na qual os prisioneiros são ucranianos. E um vídeo sobre o Putin resgatando o estalin. O que o Putin fez? A partir de 2014, ele mandou os historiadores que trabalhavam com o estudo dos gulagues embora, né? Porque os gulagues, em alguns gulagues funcionam museus. Esses historiadores estavam fazendo um grande trabalho de conscientização, inclusive, da população russa, do que tudo isso significou. O Putin mandou esse pessoal embora, colocou outras pessoas no lugar que ficam atendendo os visitantes e falando Ai, os gulagues não eram tão ruins assim. As pessoas até jogavam bola. Entendem? Então, muita coisa... Quando a União Soviética caiu, os historiadores do Ocidente conseguiram acessar bastante coisa. Mas ainda tem muita coisa que a gente não sabe. E aí precisa acessar essa documentação. Precisa dos historiadores russos. Só que os historiadores russos têm liberdade para isso? O que vocês acham? Tem como historiadores e antropólogos entrarem dentro dos gulagues, dentro de onde foi o gulag de Colimar, por exemplo, e fazer escavações? Não, né? Então, aí complica muito. E aí, pessoal, por último, e não menos importante, a diferença cultural entre judeus e russos. Os judeus foram a maioria das vítimas do nazismo e eles têm, como vocês sabem, um grande trabalho em não deixar isso morrer. O grande trabalho de todos os historiadores que trabalham com o nazismo e de todos os museus que trabalham com o holocausto, o Museu de Auschwitz e o Iade-Vachem de Jerusalém, o Museu do Holocausto de Nova Iorque, os museus brasileiros, é que os genocídios não aconteçam mais, né? Então, sempre há, e acredito eu que haverá, esse trabalho. Também porque isso faz parte da cultura judaica. Como assim? A festa do Pesach, Páscoa, comemora a libertação dos judeus da escravidão no Egito. Então, todos os anos, os judeus relembram a saída da escravidão, né? A libertação da escravidão. Na Bíblia, se vocês verem lá os profetas, os salmos e tal, vocês sempre vão ver com frequência o verbo lembrar. Lembra que vocês eram escravos no Egito? Lembra que Deus tirou vocês do Egito? Lembra, lembra? Então, os judeus, eles trabalham muito a memória e a história. E eles sempre recordam os males que aconteceram com o povo judeu. E com o Holocausto não é diferente, acredito eu que não será diferente. Então, sempre haverá esse trabalho. Ah, mas Israel instrumentaliza o Holocausto. Independente de Israel instrumentalizar ou não, esse trabalho seria feito. E, bom, a Rússia também instrumentaliza, né? A Grande Guerra Patriótica, os Estados Unidos instrumentalizam a vitória sobre a Alemanha nazista e o Japão. Independente disso, há um trabalho de memória. Você vê, a Rússia trabalha muito bem a memória da vitória soviética sobre a Alemanha nazista. Mas e os gulags? Já não interessa. Correto? E aí, onde entra a questão da diferença dos judeus e dos russos? Uma coisa muito importante. A Svetlana Aleksevich, ela fala que o povo russo não é muito adepto a contar as coisas ruins que aconteceram com ele. Então, isso dificulta, por exemplo, entrevistas, dificulta documentários, né? Enquanto você tem, não todos os judeus, mas bastante sobreviventes judeus falando o que aconteceu com eles durante o Holocausto, contando a história deles, dando entrevista nas televisões, a gente tem um número muito pequeno de russos hoje dispostos a fazerem o mesmo. Dispostos a divulgar Arquipélago Gulag, Contos de Colimar e outros livros da literatura de testemunho, que é chamado de literatura do Gulag. Então, a gente tem essa diferença cultural, né? Os russos também, eles não são muito adeptos de ficar contando as coisas ruins que aconteceram com eles. Então, eles se fecham muito. E aí que entra, né, o grande mérito da Svetlana Aleksevich, que é fazer as pessoas falarem o que aconteceu com elas. Então, os vários livros da Svetlana, é essa tentativa de, através da história oral, resgatar a memória e, a partir daí, a história, né? Que aí já é trabalhado pelos historiadores, a história dessas pessoas. Entendem? Aqui a diferença? Então, pessoal, e, a meu ver, essa questão cultural dos russos, né, de não abrirem muito as coisas ruins que aconteceram, abriu brechas para que o Putin continuasse com os rullis e fizesse todas as coisas terríveis que ele está fazendo. Vale lembrar que as primeiras e últimas vítimas do Putin são e serão os russos. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço a sua gentileza para que você não deixe de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar este vídeo. Um abraço e até mais.